Gente, quatro motivos de porquê Vanessa Camargo precisa sair com urgência do BBB. Primeiro lugar, para o bem do jogo. Tá chato demais a gente acompanhar a casa todo o tempo, o tempo inteiro, falando de Davi e dos preconceitos, né, jogados no ar pela Vanessa Camargo, através de suas explicações estapafúrdias. Ela ali tá sendo preconceituosa de várias maneiras e tá levando a casa a ser também. Tá desagradável, tá chato de ver e daí pra pior. Enquanto a Vanessa estiver na casa, a gente vai estar nesse looping eterno do preconceito e da perseguição a Davi no jogo. Segundo motivo, para o bem dos participantes e do próprio Davi. A gente quer ver a história, a gente quer conhecer as pessoas, dar chance pra Bia, pra própria Isabelle, pra galera que tá no jogo participar e mostrar quem é. Mostrar, quem sabe a gente não encontra ali no BBB novas pérolas, né? O Davi é um grande participante, ok. E quais são os outros grandes participantes do jogo? A gente não tá conseguindo ver isso. Como Vanessa é a grande especuladora, né, é quem fomenta essa situação dentro do jogo, é importante ela sair pra que realmente a gente possa conhecer os outros participantes e ter um jogo mais leve, né, né, gente? Fica chato demais esse peso todo dia, toda hora, de manhã, de tarde, de noite, enfim. Bom, esse era o motivo para dar um sacode em Yasmin Brunet. Quem sabe a moça não acorda? Ou será que não, gente? Ela já demonstrou, né, que ela é bem maleável, entre aspas, com relação à opinião dos outros. Ouve uma coisa aqui, concorda, depois passa pra lá pra frente, aí vai começar com outra pessoa, já muda de opinião, de acordo com a opinião da outra pessoa também. Então ela tem uma cabeça um pouco fraca pra esse tipo de coisa, né, pra se posicionar no jogo. E quarto motivo para o bem da própria Vanessa Camargo, que está se queimando cada vez mais. Como se não bastasse todas as falas preconceituosas e absurdas dela dentro do jogo. Nós temos aí nas últimas horas Vanessa, inclusive, falando dos fãs que perturbam ela durante os shows, pedindo músicas. Fala sério, Vanessa, tu tem que sair o quanto antes do Big Brother também para o seu bem. Eu nunca vi uma pessoa com tanta capacidade de se queimar aqui fora quanto Vanessa Camargo. Eu acho que mais até do que Carol Conká. Fala sério. Você concorda comigo? Você concorda com todas essas opiniões que eu deixei aqui embaixo? Então comente embaixo do vídeo. E a gente vai acompanhando a casa, viu? Pra ver aí o que está acontecendo e trazendo pra vocês a nossa opinião. A gente vai se falando por aqui.